Saudações Invocador, tudo na paz? Hoje é dia de implorar pela atenção da Riot por um momento, e quem sabe será graciado com um desses modos de jogo clássicos do League of Legends em nosso Wild Rift. Recentemente, a aranzinha de lei virou um modo permanente, mas todos nós queremos mais, e existem muitos outros modos divertidos e únicos que poderiam chegar direto em nossa tela de celular, não é verdade? Por isso, vem com a prota que separamos uma lista quentíssima. Mas antes de partir para o que interessa, não esquece de deixar o like nesse vídeo, sua inscrição no canal para acompanhar os próximos conteúdos e, claro, a sua resposta para a pergunta do dia. Qual modo de jogo você quer ver logo no Wild Rift? Todos por um Iniciamos com um clássico do League of Legends. Já tivemos algumas variações do todos por um, mas o mais tradicional que vem acontecendo inclusive nos últimos tempos no LoL de PC é a versão Insummoner's Rift. Aqui, todos os jogadores têm direito a realizar um voto na seleção de personagem. Exato. Você indica um personagem e o sistema irá sortear ou ir pela maioria, um campeão para que todos os jogadores da equipe joguem com o mesmo campeão. Isso vale para ambos os lados, e caso haja coincidência do outro lado optar pela mesma escolha, teremos simplesmente 10 campeões iguais duelando no campo de batalha. Parece justo pra você? Claro que o modo é bastante relativo, pois se o seu time optar por um campeão não tão divertido ou roubado, o inimigo irá passar o trator em cima de você sem tomar conhecimento. Agora, no contexto geral, é bem divertido. Afinal, é como ter 5 ultimates da Lux, 5 ultimates do Galho, Ziggs, e por aí vai, sem dizer que algumas skills conseguem interagir entre si. Como todos podem ser Draven, por exemplo, é normal conseguir pegar o machado de um outro, um Ziggs conseguir usar um W no outro, e coisas assim que só conseguimos ser agraciados com todos por um delay. Imagine só por um momento. Se já é difícil visualizar uma única pena da Zaya no celular, imagine como isso seria com uma chuva de penas acontecendo a todo instante. Queremos isso pra ontem. Está curtindo esse vídeo? Então você também vai curtir as nossas aulas exclusivas pra quem está procurando subir de elo. Em nossa plataforma, você encontrará a maneira mais rápida e eficiente para alcançar o topo do servidor. Vem com a prótese, saiba mais agora mesmo. Urf Seria impossível fazer uma lista que falasse sobre modos do League of Legends sem citar o rei deles. O modo alternativo com mais adeptos, e com certeza, um dos mais queridos de toda a comunidade. O ultra rápido e furioso. Ele surgiu como uma brincadeira de primeiro de abril da empresa falando que o novo modo seria completamente lento e nada atrativo. Só que ele é exatamente o contrário disso. O duelo insano também acontece em Summoner's Rift. A principal diferença é que tudo é mais rápido. O primeiro fator que devemos considerar é o tempo. Porque uma partida normal de PC costuma durar de 30 a 40 minutos e por aí vai. Já no Urf, o confronto dificilmente passa dos 20. É necessário levantar essa informação, pois o Wild Rift já nos apresenta um ambiente mais dinâmico com mais gold por minuto. Um mapa mais compacto, menos torres, e consequentemente um tempo de jogo menor. Ainda assim, é diferente em Urf, onde as habilidades possuem cerca de 80% de redução de tempo de recarga, estão disponíveis a toda hora, e você ainda não gasta mana. Basicamente, todo mundo se encontra em um verdadeiro campo minado, e algumas escolhas ficam bastante roubadas, conseguindo spamar seus skills toda hora. Aproveitando que o Brandy chegou faz pouco tempo no mobile, já calculou o que ele poderia fazer no Urf? E um Lucianzinho então? Um dos reis do modo? Fica o questionamento. Como funcionaria o modo no Wild Rift? Seria uma batalha resolvida em apenas 10 minutos com um ambiente ainda mais dinâmico? Essa resposta fica para Riot. A única coisa em que todos nós precisamos concordar é que seria um duelo insano, e seria até difícil acompanhar com nossos próprios olhos a quantidade absurda de habilidades sendo conjuradas de um lado para o outro. Blitz do Nexus Tem alguém aí que é fã de um Battle Royale? Podemos dizer que o modo Blitz do Nexus é o Battle Royale do LoL. O modo sempre foi bastante divertido e dinâmico, porém, no ano passado, elevamos esse conceito para outro patamar. Com a chegada das skins florescer espiritual, o Blitz Nexus chegou totalmente reformulado e com toques de elegância e uniano de invejar qualquer um. Basicamente, é um mapa muito diferente, com toda aquela sutileza e beleza que apenas as torres ionianas são capazes de nos proporcionar. Se você também curte as lores, sabe do que estou falando. Bom, fato é que o Blitz é um modo de jogo completamente diferente. Também 5 contra 5, mas durante a partida, aparecem eventos como duelos 2 contra 2, Bar do Royale e Teamfight Urf do nada. Ou seja, o negócio fica sincero e apenas os mais fortes sobrevivem. Outro detalhe, no LoL de PC é impossível uma partida do modo passar de um determinado tempo, pois quando o relógio alcança esses 18 minutos, o Nexus levanta, cria vida e vai ao campo de batalha. Claro que quem levou mais torres enfrenta o Nexus com menos vida, mas ainda assim, tudo pode acontecer. E ambas as equipes têm chances de sair vitoriosas até o final. Se você deseja realmente um modo de jogo alternativo, estamos falando de um dos melhores dele. Aquele realmente para descontrair, diferente de tudo. Até mesmo a jungle é diferente. E o melhor, dois jogadores vão na lane da selva, podendo farmar juntos e conseguir experiência do mesmo jeito. Inclusive, dois buffs de Red e Blue. Já pensou essa belezinha no celular como seria divertido e único? Queremos Blitz do Nexus no Wild Rift. Selo prota de qualidade. Twisted Three Line Se você também curtiu o mapa legado, já deixa o seu F nos comentários. Twisted Three Line é um modo clássico do League of Legends de PC que infelizmente deixou de ficar disponível há algum tempo. Talvez você pense, mas esses não são todos modos rotativos, prota? Então ele deve voltar em algum evento. Pois é, todos nós acreditamos na teoria, e a Riot deve estar criando um hype daqueles para anunciá-lo em algum evento. Mas o fato é que Twisted Three Lines era um mapa permanente, como o Maran. E assim foi durante anos e anos. Inclusive, era possível jogar ranked no mapa, com elo e tudo mais. Twisted Three Lines é o mapa do LoL, onde permitia apenas partidas de 3 contra 3. E era uma espécie de Blitz do Nexus e Uniano como uma pegada mais sombria. O grande chefão Baron do mapa era nada mais, nada menos do que essa belezinha aí. O mapa se sustentou por bastante tempo no League de PC. Porém, como estava sempre ali e até mesmo com ranqueada, os invocadores não costumavam jogar com tanta frequência. Vale lembrar que era possível até mesmo jogar contra bot em Twisted Three Line. No geral, o mapa era bastante elogiado e aclamado pela comunidade, mesmo sem uma aderência tão grande. Entretanto, se pararmos para pensar, faria total sentido o mapa assim chegar para o Wild Rift. Um 3 contra 3 de lei seria excelente no celular, e acredito que muitas pessoas iriam curtir essa ideia. Uma das partes mais legais do mod era optar por oombo combos como Malphite, Wukong e Yasun? Dá essa força aí para nós, Riot. ExaQ Falando em modos legado e frenético, vamos fechar essa lista com chave de ouro falando sobre um ExaQ de lei. Como o nome mesmo indica, essa belezinha consiste em confronto de 6 contra 6, e em algumas versões do LoL de PC, ele era disputado inclusive na Twisted Three Line que citamos anteriormente. Ou seja, um mapa muito menor do que convencional. Já pensou a belezinha que isso seria acontecendo no Wild Rift, onde já temos partidas mais dinâmicas em mapa compacto? Sabemos que até rola aquele boato de abate lendário. Mas ainda assim, quem consegue eliminar os 6 jogadores inimigos e conquistar um ExaQ pode se sentir consagrado. Até porque o modo de jogo ajuda muito caso você seja uma daquelas pessoas cheias de amigos que precisa falar que a sala já está cheia. No ExaQ não temos esse problema, pois é igual coração de mãe. Quanto mais melhor. Seja em Summonous Rift, em Twisted Three Line, ou onde você quiser, Riot. Um ExaQ de lei poderia aparecer no Wild Rift a qualquer hora para encher o nosso coração de alegria. Claro que de todos dessa lista, os 3 primeiros são mais prováveis de chegar ao Mobile. Afinal, Twisted Three Line e ExaQ são modos legados que não dão as caras no LoL de PC há algum tempo. Mas ninguém sabe que a Riot está preparando para o nosso querido selo LoL. E todos queremos a mesma oportunidade que os Invocadores Raiz do LoL tiveram há muito tempo. Esperamos que tenham curtido esse vídeo insano. Boa sorte no Rift, e até a próxima Invocador.